Leonardo Silva Revisorreo 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 Semana passada, uns dias atrás, na verdade, eu recebi uma mensagem, um relato de uma rede social, um cara falando pra mim que ele tinha acabado de largar a faculdade porque ele não estava conseguindo cumprir com as rotinas dele, acadêmicas, porque estava usando muita pornografia. Um tempo antes eu tinha recebido um outro relato de um cara que falou que ele estava tão estragado que ele chegava a assistir pornografia chorando, mas, mesmo assim, ele não conseguia parar. O que tem de tão irresistível na pornografia que faz com que tantas pessoas fiquem presas dessa maneira? Vou contar um pouco da minha história e da minha experiência com pornô. Eu sou artista visual, eu dependo da minha própria criatividade para sobreviver, porque minha profissão não é reconhecida oficialmente nesse país, então eu não tenho emprego fixo, salário, nem direitos trabalhistas. E essa minha sobrevivência, por um tempo, esteve seriamente ameaçada, porque eu andava muito desanimado, improdutivo, triste, não conseguia criar novos trabalhos, não tinha motivação para vender os que eu tinha pronto. E, nessa época, eu morava sozinho, trabalhava em casa, e eu não tinha dinheiro para nada, mas, graças a um vizinho que deixava a conexão de internet aberta, eu tinha acesso à internet e eu passava um bom tempo na internet, e uma boa parte desse tempo eu passava assistindo sites pornô. Isso era um hábito praticamente inquestionável no meu cotidiano. E eu lembro que, quando eu era moleque, não era fácil ter acesso à pornografia desse jeito. Você tinha que pegar uma revista escondida, comprar uma fita de vídeo, dar um jeito, enfim, tinha que esconder as coisas. É muito diferente. Hoje nós temos uma rede de sites online 24 horas por dia, com milhares de vídeos rodando, é só ter qualquer dispositivo com acesso à internet que a gente acessa. Essa complexa rede de sites, para fins ilustrativos, eu vou chamar de Pornotron hoje. Como foi que entrou na minha vida o Pornotron, ou como que eu entrei nele? Puxando da minha memória, eu lembro que foi em 2007, aproximadamente, quando finalmente a internet banda larga chegou na minha casa, no meu quarto. Sete anos depois, eu estou em um quarto, é um fim de tarde, eu devia ter trabalhado o dia inteiro, mas não consegui produzir quase nada, porque eu tinha passado o dia assistindo sites pornô. e eu lembro muito bem de, nesse dia, eu olhar pela janela e ver o fim de tarde, e as pessoas estavam indo para casa do seu trabalho, encerrando o dia comum. E aquilo pareceu tão distante para mim. E aí eu olhei para a tela do meu computador e eu vi o vídeo para o qual eu tinha acabado de me masturbar e eu senti um desgosto profundo. Nesse dia, eu acho que eu cheguei no meu pior, eu estava realmente esgotado, deprimido. E eu tive uma intuição esse dia. Eu pensei, será que a pornografia está me fazendo mal? Será que ela pode estar me prejudicando? E eu fiz uma... Na mesma hora, eu fui e fiz uma pesquisa na internet, pesquisando, para a minha grande surpresa. Descobri uma comunidade global online de milhares de pessoas, em sua maioria homens, em sua extrema maioria homens, que estavam sofrendo com o mesmo problema que eu, com histórias até mais trágicas. Eu li relatos nos fóruns de casamentos arruinados, famílias arruinadas e empregos perdidos por conta disso. Naquele dia, eu descobri também a boa notícia, que existia muita gente se recuperando e pegando o caminho de volta através de um processo de regeneração que é chamado de reboot. O reboot, no meu entendimento, é um conjunto de três coisas, três fatores. É uma série de informações e conhecimentos que estão disponíveis, é um conjunto de práticas que podem ser feitas, e é um estado de espírito que precisa ser absorvido. E essas três coisas funcionam interligadas. Os conhecimentos que a gente tem hoje. O que a gente sabe da interação ser humano-pornografia? O nosso cérebro traz algumas respostas. Acontece que o nosso cérebro é fácil de ser enganado. Se eu estou olhando para você pessoalmente, ou olhando para você através de um monitor, ou fecho os olhos e imagino o seu rosto com riqueza de detalhes, para o meu cérebro é basicamente a mesma coisa, ele não diferencia muito. O que decorre disso é que quando nós acessamos o Pornotron e vemos aquelas centenas de pessoas sem roupa transando, o nosso cérebro entende que nós estamos diante de possíveis parcerias reais. Ele não faz essa diferenciação. E isso ativa no cérebro uma coisa que a gente tem, que se chama circuito de recompensas. É basicamente o circuito que faz a gente correr atrás das coisas necessárias para a nossa sobrevivência, enquanto indivíduo, enquanto espécie. Então, o circuito de recompensas é que faz você ir atrás de comida, beber água, estabelecer conexões emocionais, de trabalhar, de fazer sexo. E existe uma palestra que fala muito bem desse circuito, que é o grande experimento pornô do Gary Wilson. E o que mais que a gente sabe, além desse circuito de recompensas que é hiperativado quando a gente entra no Pornotron? A gente sabe que hoje, e é um conhecimento relativamente novo que nós não tínhamos, que o cérebro está sempre se transformando, mudando, ele é plástico. Essa propriedade chama neuroplasticidade. É a neuroplasticidade que permite a gente aprender novas habilidades, aprender uma língua nova e é também o que faz a gente aprender vícios novos. Então, quando o nosso amigo está no Pornotron, o que acontece? Não é o fato dos vídeos estarem em HD que deixa o cara hiper excitado e pendurado ali, mas sim o fato de ter infinitas parcerias, múltiplos parceiros. O circuito de recompensas dele dispara e o cérebro dele, através da neuroplasticidade, vai se adaptando àquela situação. Na prática, o que acontece? Quanto mais a pessoa busca pornografia na internet, mais o cérebro dela se adapta para buscar pornografia na internet. E o circuito de recompensas, por ele estar sendo hiperestimulado por infinitas parcerias que a gente nunca vai viver no mundo real, ele chega numa situação de esgotamento. E quando ele se esgota, ele não se esgota só para pornografia, ele se esgota para a vida em geral. Então, é nessa hora que as coisas começam a ficar difíceis, é nessa hora que o cara larga a faculdade, que o cara está triste, desanimado. Isso não costuma ainda mover uma pessoa a parar de assistir pornografia. Como surgiu essa comunidade do reboot? Disfunção erétil. Resumidamente, persistindo nessa rotina de pornografia, surge um novo tipo de disfunção erétil, que é uma disfunção erétil induzida por pornografia. Qual é a diferença da disfunção comum? A disfunção induzida por pornografia não pode ser abordada pela medicina tradicional, porque os remédios que existem hoje agem no pênis e o problema do nosso amigo está no circuito de recompensa dele, que não funciona mais. Então, aqueles remédios não vão ajudar o cara. Chegando nessa situação, suponhamos que estão com o meu circuito esgotado, o que eu vou fazer? Eu quero agora falar do reboot na prática. O que é o reboot? Como é esse processo? Reboot quer dizer em inglês alguma coisa como recomeço, reinicialização. E ele tem três regras muito básicas que são as seguintes. 90 dias sem masturbação, ejaculação e sem pornografia. 90 dias é um tempo médio. Alguns homens levam mais tempo, outros homens levam menos tempo, mas é um tempo considerado bom para fazer uma transição saudável. Segunda regra. Você pode fazer sexo com pessoas reais, se isso for possível. E a terceira regra é que cada desvio, se o cara entra e assiste pornografia, se masturba e ejacula, a contagem começa do zero. Pessoalmente, eu levei dois anos para conseguir meus 90 dias. E nesse processo, eu observei algumas práticas, algumas coisas que funcionaram muito bem para mim e funcionam muito bem para a maioria dos caras. A primeira coisa, a etapa zero, é descartar todo material pornográfico, físico e virtual que você tem. Jogue fora tudo que você tiver de revista, vídeo, etc. Apague as coisas do seu computador, do seu celular. Elimine suas contas em sites pornôs. Comece do zero e não deixe rastros. Na sequência, tem três práticas básicas que ajudam muito nesse processo. O primeiro é o diário. O diário é onde você vai fazer a contagem dos dias. Dia um, dia dois. E você vai relatar como você está se sentindo nesses dias. Eu lembro que quando eu tive minha primeira recaída grave, eu um dia achei meu diário e comecei a ler. E eu fui lembrando como eu estava me sentindo bem, confiante, como eu estava melhor naqueles dias. E isso me deu a força para retomar o meu reboot. A segunda coisa é praticar exercício físico. Inserir alguma atividade física na sua vida. Porque, principalmente nos primeiros dias do reboot, você vai acumular tensão, estresse. E além do benefício de uma prática esportiva, aquilo vai te deixar mais tranquilo. Eu costumava, quando eu estava angustiado, eu costumava simplesmente sair andando sem rumo pela cidade. E a terceira coisa que pode ser feita é começar uma atividade nova. Pense em coisas... Você vai ter tempo livre agora, mais tempo livre do que você tinha. Então, pense em coisas que você gostaria de fazer, se você não fez ainda, escolha uma, e comece uma atividade nova. Eu comecei... A minha proposta para mim mesmo foi desenhar todo dia. E além de me trazer uma paz interior e começar a me trazer novos trabalhos, em decorrência disso eu aprendi a fazer tatuagem, que hoje é um ofício, mais um dos ofícios que eu exerço. Agora que a gente sabe das práticas, eu queria falar um pouco do estado de espírito do reboot. Eu acho que em algum momento a gente tem que se questionar por que eu corro tanto atrás de pornografia. Como que isso entrou na minha vida? porque é tão fácil hoje, né? Se eu entrar no banheiro ali e sacar meu celular, eu já estou nesse mundo aqui. E os estímulos estão em todos os lugares, né? Na televisão, na mídia, na publicidade, nas músicas. Eu lembro, outro dia, recentemente, eu estava em um lugar e tinha uma televisão aqui em mim, e estava sintonizada a maior emissora de TV do nosso país. E tinha uma dupla de homens, dois cantores, e a música deles falava coisas do tipo eu não estou valendo nada, eu estou sozinho na balada, eu estou bêbado, eu estou fácil. A outra música falava de uma semana de trabalho, de segunda a sexta, que chegava ao fim, e, finalmente, na sexta e sábado, ele ia poder beber e ir atrás de mulheres. Eu questiono muito os valores que são transmitidos na mídia, porque um minuto de programação televisiva vale muito dinheiro. A grade de programação é escolhida a dedo. Então, eu acho que eles querem passar alguma mensagem com isso. Isso me deixa pensando, será que tem alguém que está se beneficiando da nossa dedicação à pornografia desse jeito? Será que tem alguém ganhando com isso? Eu lembro de estar vendo um vídeo pornô e pensando nos valores que nesse vídeo estavam sendo transmitidos. Eu vejo os valores sociais e os valores na pornografia se refletindo uns nos outros. Nos sites pornô, vários estereótipos e valores que tornam a vida de muitas pessoas um verdadeiro inferno estão sendo reproduzidos. O homem branco geralmente é o cara rico da história ou ele está em posição de poder sobre alguém. O homem negro geralmente é um típico gangster com um falo enorme que está pronto para violentar a mocinha loira. A mulher negra ou a mulher de qualquer etnia que não seja branca ela é uma aventura sexual exótica. Aliás, qualquer coisa que não seja branco tem a sua categoria no site pornô. Você vai ver lá Black, Asian, Brasil. Você já entraram na categoria Brasil para ver a leitura que o mundo faz da gente. E eu percebi que a minha sexualidade estava atrelada a um exercício repetitivo que me bombardeava de valores e visões de mundo que eu não concordo e ainda assim eu estava mais do que disposto a voltar ali todo dia. Quando essas reflexões e sentimentos foram se encaixando em mim foi que eu entrei no estado de espírito que me levou adiante no meu reboot. E o reboot é um processo pessoal. Ele não é uma ciência exata. Cada pessoa passa de um jeito por ele. Só que existem alguns desafios no caminho e alguns benefícios que são esperados que são compartilhados por muitas pessoas. Eu queria falar um pouco agora dos desafios. A primeira coisa são os impulsos sexuais. Impulsos masturbatórios. A vontade de você entrar no site pornô e se masturbar. Esse vai ser o seu maior problema no início, foi o meu. Pode ser uma verdadeira tortura. Eles vão vir os impulsos. E eles vão vir fortes. E é muito provável que você vá sucumbir em um momento ou outro. É importante prestar atenção no que dispara esses gatilhos, esses impulsos dentro de você. A gente está sendo estimulado de todos os lados. Na publicidade que explora o corpo da mulher. Ou é num programa de auditório onde tem dançarinas seminuas que podem muito bem servir de um gatilho pornô. E é importante se manter atento e distante dessas coisas. Eu acho que cancelar a televisão completamente, por exemplo, é uma boa medida nessa fase. E o outro desafio, que pra mim foi uma grande surpresa e pra muitos é, é o estágio que nós chamamos de flatline. Flatline é uma alusão àquela linha do medidor de batimentos cardíacos. Quando o coração para, resta uma linha reta. E esse é um período onde a libido simplesmente desaparece. A sua energia sexual chega ao zero. E muitos homens, inclusive, relatam a sensação de encolhimento do pênis. Pode ser muito assustador, porque eu me lembro de quando eu estava passando pelo meu flatline, eu vi um casal se beijando na rua e aquilo se pareceu surreal pra mim, distante, impossível, inimaginável na minha vida. O meu flatline durou quase um mês. Eu já vi relatos de poucos dias, já vi relatos de flatline de quase um ano. Isso pode trazer um verdadeiro pânico, porque você não sabe quando que a sua energia vai voltar a se manifestar, mas ela volta. Isso é garantido, ela vai voltar. E vai voltar de um jeito muito diferente. Queria falar um pouco dos benefícios desse processo. O que esperar de vantagem nisso? Vou contar a minha história, mas pode ser lida em qualquer fórum de reboot na internet. Primeiro, eu senti um aumento na minha disposição física, no meu vigor físico. Eu comecei a dormir melhor, dormir menos, acordar mais cedo. A outra coisa foi a clareza mental muito grande que veio em mim, uma clareza que eu acho que nunca tinha tido, sem a qual eu não poderia nem estar falando aqui hoje. Minha memória melhorou muito, minha percepção melhorou muito, minha concentração melhorou muito. Mas o que mais me surpreendeu foi a minha relação com as outras pessoas. Na época do meu reboot, eu namorava, e quando eu fiquei meus 30 primeiros dias longe da pornografia, calhou que eu estava 30 dias sem ver minha namorada, mas no mesmo período. E quando eu a reencontrei, ela é uma mulher linda, mas quando eu a reencontrei, ela estava mais linda ainda, e eu estava reparando coisas que eu não tinha reparado nela. Pequenos detalhes, um jeito de falar, um jeito de olhar uma coisa. E eu fui falar isso com ela, falei, pô, fez alguma coisa, está tão bonita. E ela falou, não, não fiz nada demais. E eu comecei a perceber que a minha visão estava diferente, a minha percepção das pessoas estava diferente. Na rua, nos lugares, eu percebi que eu estava sendo melhor tratado, as pessoas faziam contato visual comigo, trocavam ideia. Mas eu percebi que eu que estava também mais receptivo, estava olhando para as pessoas, estava interessado em saber o que elas estavam querendo dizer para mim, cumprimentando as pessoas na rua. E outra coisa que acontece é uma revolução na sua sexualidade muito profunda. Para mim, existe o sexo antes e o sexo depois no reboot. Eu poderia ficar falando horas dos benefícios, mas o meu tempo já está chegando de final. E eu queria falar que, primeiro, esse é um recorte de um homem branco heterossexual. Eu não posso falar para outras pessoas, então é necessário que venham outras vozes falar disso. as vozes homossexuais das mulheres, por exemplo. Eu não sou especialista no assunto, não sou especialista em nada, na verdade. Eu vim compartilhar minha história na esperança de ser útil para alguém, de trazer uma luz nesse assunto. E eu queria dizer que, se tem alguém aqui com esse problema, ou conhece alguém que tem esse problema, saiba que as informações estão disponíveis. Existe muito conhecimento, muita gente trocando ideia na internet sobre isso, infelizmente, a maioria é língua inglesa. Mas... as coisas estão aí. E se você quiser mudar, se tiver um desejo forte de mudança, saiba que você tem todas as ferramentas para operar essa mudança. Fique tranquilo que vai dar certo. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.